MÚSICA Vai para aqui! Pronto! Aqui ele fica... Belo enxame! Vamos ver mais este... Mela... E com muita cria aberta... Pois está! Pronto! Isto também é bom! Pronto! Pronto! Como viram... Cria aberta e cria fechada! Pronto! Agora vamos... Colocar isto tudo juntinho através... Vamos puxar isto aqui mais para o meio... Pronto! Olha aqui um bocadinho de fumo... Que tem mel... Vamos deixar... Aqui na ponta... Portanto logo a seguir... Ok? Pronto! Agora... Vamos colocar... A cera... Cera moldada... Acrescentá-los aqui... Estão a ver? Para eles começarem a alargar... Portanto... Eles vão já começar a puxar isto... Já está! Todo preparadinho! Pronto amigos! O que nós fizemos... O que nós fizemos foi assim... Reunimos toda a cria fechada... Que está aqui... Está para nascer... E fábulos com mela... Aqui... Portanto... Este aqui tem mela... Portanto... Dá bem para alimentá-las... Ok... E agora vamos fechar... Vamos ver se a gente não tenta matar nenhuma... Vamos fazer assim... Pronto! Ok... Vamos separar isto... De ali... Para ali... Elas irem todas lá para dentro... Portanto... Os duramentos já está aqui feitos... E agora... Vamos retirar... Imediatamente... Esta colmeia daqui... Portanto... A mãe... Vai sair daqui... E... A filha... Vem para aqui... Para quê? Para... As operárias... As campeiras... Que andam lá fora... Regressem aqui... A este núcleo... Onde eu pus a criação... Onde eu pus os quadros com criação aberta... Portanto... Elas ao entrar aqui... Não vêem a mestra... A mestra não está cá... E começam a puxar as rialeiras... Para a mestra... Portanto... Nós daqui a oito dias... Vimos cá ver... Como é que está aqui... A nossa filha 14... Portanto... Elas já estão a puxar as rialeiras para a mestra... Estão a ver? Pronto... Agora eu vou colocar aqui... Vou levar este para ali para baixo... Vamos retirar... 5,6 metros... Eu vou retirá-lo para aqui... Ok... Estiro para aqui... E agora... Coloco... Coloco este gajo aqui... O núcleo vai para aqui... Portanto... Automaticamente... Elas vêm todas para aqui... Todas as campeiras que estão fora... Vêm para aqui... Aquelas que eu pus ali em baixo... A mãe... Vão sair todas lá... Portanto... Que elas não reconhecem... A casa... Aqui... A que elas reconhecem o sítio... Vão sair todas de lá... Para aqui... E pronto... Aqui é que começa a evolução toda... Não conseguem encontrar a mestra... E... As obreiras... Começam... Aqui... A organizar... O sistema... Das rioleiras... Para a mestra... Ok... Pronto... Daqui a oito dias... Vimos aqui ver... Como é que está... O F14... E agora... A que lá... Vou pôr... M14... Portanto... Esta é a filha... E aquela é a mãe... Portanto... Isto é uma altura boa... Porque estamos no princípio de Março... É uma altura excelente... Para fazer desdobramentos... Aqueles amigos que ficaram... Em que me telefonaram... E que me mandaram muitos e-mails... A perguntarem... Que não sabiam ainda bem... Quando eu retirava os quadros... Com cria aberta... Para a filha... E deixava a cria fechada aqui... Porque eles não sabem o que é... Cria aberta e cria fechada... Portanto... O Fábio... O... 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 Portanto... A cria aberta... Tem que ir para a filha... E a cria fechada... Tem que se deixar... Na mãe... Para quê... Para que daqui a uns dias... Ela nasça... E... Vai evoluir mais... Ali a colmeia... Para ter mais operárias a trabalhar... Porque as operárias... Vão ficar todas aqui... Ali... As operárias... Que andaram a trabalhar... Não vão para lá... Vão todas para aqui... Ok... Pronto... Se houver... Algum problema... Pá... Comuniquem... Eu já fiz muitos dobramentos... E até ver... Não foi nenhum... O tenho feito assim... Eu peço desculpa... Aquelas pessoas... Mais profissionais... De eu falar... De um modo... Diferente... Para isto... Elas é que nos ensinam... A nós... E nós... Damos-lhe tudo... E pronto... Amigos... Se houver... Alguma pergunta... Sobre... O desdobramento... Aquelas pessoas... Que têm... Nos quintais... Meia dúzia de colmeias... Epá... Desdobrem-nas... Desdobrem-nas... Agora em Março... No princípio de Março... Que agora vai estar bom... Aqui no centro de Portugal... Vai estar um tempo excelente... Para estas coisas... Ok... Pronto... Se houver alguma novidade... Comuniquem... No canal... O Segredo das Abelhas... E pronto... Amigos... Não se esqueça... De clicar cá em baixo... No sininho... Para receber... Todas as notificações... Do canal... O Segredo das Abelhas... E aqui... Nesta rodinha... Subscreva o canal... Ok... Pronto... Amigos... Até lá... Tchau... Tchau...